Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da Autac. Hoje nós vamos trabalhar nesse espelho retrovisor. Eu tenho uma solução técnica para apresentar para vocês. Recebo muitas perguntas referentes a isso. Nosso material, o material que vai ser utilizado aqui é o Nimbus Blue, Cosmic Nimbus Blue. É um material que tem película de proteção da linha Ultra. Eu não vou falar muito aqui na apresentação do vídeo. Quero mostrar para vocês na prática o que pode acontecer com esse tipo de aplicação baseado nessa quantidade de curvas compostas que tem no espelho retrovisor e como solucionar esse acontecimento que eu vou te mostrar aqui. Bora para o vídeo? Bom, seguinte, falando de composição de curvas, eu preciso aplicar calor para transformar o PVC nessa capa de plástico que é o espelho retrovisor. Então vamos lá, eu vou usar uma ferramenta aqui. Já vou avisar, essa é minha, tá? Tirei o olho. É uma sacanagem, mas galera, eu sei que vão falar. E está tudo bem também. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou usar a ferramenta para acelerar um pouco desse processo, tá? Agilizar aqui para não ficar muito longo o vídeo. Às vezes o vídeo fica muito longo, ele fica massivo. Tem gente que não curte muito. Opa! Se vai me atrapalhar, vai lá para baixo. Vou só tirar o excesso aqui, ó, do material para não ficar me atrapalhando. Tudo que não é possível usar, a gente remove. Aí é o seguinte, se tratando de curvas compostas, não tem a possibilidade de fazer sem calor. E quando você aplica calor? Normalmente quando você aplica calor no material, você acaba tendo... Deixar a máquina esquentar, feimoso. Agora sim. Quando você aplica calor no material, ele começa a relaxar. E aí você consegue ganhar a quantidade de curvas compostas que tem o espelho retrovisor, né? Você acaba transformando um 2D em 3D. Então, só que aí, se tratando de película de proteção, que eu tenho essa película de proteção em cima do vinil, para me livrar dos riscos de espátula, dos probleminhas que podem acontecer aí no futuro, eu acabo aquecendo bastante esse produto e acaba acontecendo uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui na prática. Sem pressa, tá? Sem correria. Eu vou colocar isso aqui atrás, para me tomar o formato da peça e vou fazer a puxada. Quando eu faço a puxada, dá uma olhada no tamanho da mancha que é criada aqui em cima do material com a película de proteção. Eu dei uma exagerada exatamente para mostrar para vocês o que pode acontecer com ele. Lembrando que aqui a gente tem um material bem forte, né? Bem resistente, é um material de dupla laminação, foi reformulado, ele está mais fino, ele está 0,10 agora. É um material que está bem bacana de trabalhar. E só para familiarizar vocês que já usam os nossos produtos, ele está na mesma pegada de configuração do nosso 5D. Ou seja, ele está fácil de manusear, ele está fácil de trabalhar. Eu só vou agilizar aqui o processo dos cantos aqui embaixo, deixar isso aqui tudo arrumadinho. Porque como todo bom profissional, eu gosto de entregar o projeto concluído. Eu não gosto de entregar o projeto pela metade. Como eu já falei, eu vou tentar não deixar o vídeo tão grande. Mas eu quero entregar um espelho bonitinho aqui para vocês, né? Claro. Vocês gostaram de ver meu super bonder aqui, né? É, galera. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora é a espatulagem, tá? Já que eu fiz a acomodação do material, vou fazer a espatulagem. A mancha está aqui, não adianta, ela não vai sumir agora. Vou fazer a fixação do material aqui, ó. Espatular o material. Já que eu fiz a moldagem dele. Se vocês prestarem atenção, a parte aqui de trás do espelho, ela já está concluída. Vem cá, Luiz. A parte de trás do espelho, ela já está concluída lá, ó. Então, eu só vou agora puxar o excesso para baixo ali, né? Porque eu tenho um pouco de rugas e tudo mais. Me atrapalhando fazer a fixação final aqui do material. Concluir o trabalho perfeitamente. Trazer tudo isso aqui para baixo. De novo, como todo bom profissional, eu gosto de entregar o projeto concluído. Nada pela metade. Se alguma coisa aqui estiver pela metade, eu vou parar e vou começar tudo de novo. E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente tem quase uma capa de espelho e retrovisor concluída, que não é um processo fácil, não. Vou confessar que não é uma peça facinha de fazer. Eu criei facilidade ao longo do tempo de fazer isso aqui, porque eu treinei muito. Como a gente sempre fala, a prática leva à perfeição. Então, treina, treina, treina. É só assim que consegue, não adianta. Assim, vocês vão trabalhar assim, rapidão com o produto e não vão nem sofrer mais. Não sei quanto tempo a gente tem de vídeo aí, mas... É só fazer uma continha de quanto tempo faz que a gente começou a falar sobre adesivo e estar aqui trabalhando na capa, né? Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Quanto tempo dá para a gente fazer um espelho retrovisor do começo até o final. Ó, agora é o seguinte, eu vou deixar a máquina esquentar de novo. Eu fiz a aplicação, a distribuição do material. Vou checar, tá? Ó, calor novamente. A gente sempre fala, né? Uso passo a passo, desde a descontaminação até a aplicação. Então, aplica o material em cima da peça. Aplicou, faz calor e faz pressão de espátula. Para que o material tacifique melhor, fique mais bem tacificado aqui e você não sofra com retração, com encolhimento e tudo mais. Bom, agora a gente faria a quebra de memória. Porque não é muito o objetivo do vídeo, tá? O objetivo do vídeo é mostrar para vocês como resolver uma dúvida que toda... A maioria me pergunta, Thiago, por que isso aqui acontece? Thiago, por que isso aqui acontece? Como eu faço para resolver? E eu respondo sempre para a galera a mesma coisa. Então, a gente decidiu fazer um vídeo para mostrar isso aqui para vocês na prática. Porque às vezes quem fala não faz, né, galera? Então, vamos mostrar que a gente também faz. A mesma coisa que eu falo para vocês aí, que eu respondo lá na minha rede social, no meu Instagram. Às vezes respondo vídeos ou mensagens de pessoas que me enviam fotos. Vou fazer a mesma resposta aqui para vocês, só que na prática. Para a gente não passar mais por isso, tá? Vou usar aqui um pezinho de acabamento. Para fazer a fixação dessas bordas aqui, ó. O intuito aqui hoje não é desmontar a capa do espelho, é mostrar para você como solucionar essa mancha aqui, ó. Com facilidade, tá? Sem sofrer aí. É característico do produto. O produto tem proteção, ó. Essa proteção aqui em cima do material, ó. Vai fazer às vezes, ó. Olha aqui, ó. Vou detonar aqui, ó. Essa é a minha espátula, que é a pontinha da espátula. Se eu fizer isso aqui no material, já era. Um abraço. Então, presta mais o material. Mas com a película de proteção, ele tá protegido. Ela meio que bloqueia essas ações aí. De buffer. Sabe aquele buffer que tá há muito tempo na espátula? Ele tem contaminação, ele tem sujeira? Ele vai riscar uma película, ele vai riscar uma película, né? Vai riscar o frontal de um filme de PVC. Então, pra evitar esse tipo de coisa, nós temos a nossa película de proteção empregada aqui no material, pra fazer às vezes, de proteger o material pra você desses danos todos do dia a dia. Então, presta bem atenção. Aqui, aqui eu virei a capa e quase que eu danifiquei todo o meu trabalho. Quase que eu detonei tudo, ó. Já que não foi tudo detonado. Se eu consigo cortar ou não consigo cortar, espera um pouquinho, deixa esfriar. A gente sempre fala, se não esfriar, não corta. Só que aí, às vezes, na correria aqui, nós também cometemos esses atropelamentos do trabalho aí, vamos dizer assim, vai. Às vezes, a gente acaba atropelando aí o processo. O importante é o resultado final, né, gente? Aqui eu sempre digo. O importante é entregar o seu melhor sempre. Revisar o seu trabalho e tudo mais. Vamos lá. Fazer uma reespatulagem aqui nas extremidades, pra esse material não encolher. Eu consigo mostrar pra vocês, concluir o nosso objetivo aqui, né, da dica. E vamos lá, é o seguinte, ó. Vem dar uma olhada. Nada do que eu fiz passou pro material, porém eu tenho as manchas todas aí, ó. Elas estão me atrapalhando e estão me incomodando. Essa mancha aqui deve incomodar vocês também. Eu tirei a película de proteção, sumiu o excesso de mancha, porém tá meio manchado o material ainda, ó. Fotografa ali, ó. Deixa a máquina esquentar, quase que eu quei meu dedo aqui, se zira, dá até um. Ó. Deixa a máquina esquentar. Vem de longe aqui, ó. E faz o reaquecimento da peça, ó. Vocês vão ver desaparecer aí o excesso de mancha, ó. Se tiver qualquer tipo de marca, de espátula, alguma coisa que não vai ter por causa da película de proteção, que nem eu já disse pra vocês. E olha aí o resultado final dessa nossa aplicação aqui, ó. Livre de manchas, 100% regenerado. Ou seja, não se assustem quando vocês fizerem a triangulação, aplicar calor excessivo e aparecer uma mancha no material, tá? Ela some. É só aplicar calor novamente que você vai conseguir fazer essas manchas sumirem e o material vai voltar a brilhar, ficar intacto daquele jeito, coloração normal, certo? Não se assustem com a mancha da película de proteção. Então, essa é a dica aí do dia, essa é a dica desse vídeo que eu queria passar pra vocês. Esperamos novamente ter ajudado vocês com mais uma dica, mais uma instrução técnica aí. Esse foi o Espelho Retrovisor com o Cosmic Nimbus Blue. Nos vemos no próximo vídeo. Ó o Taque na Veia. E olha o brilho. Pô, mas no sol também sai, né, Thiago? No sol sai. Toda desculpa, a desculpa de todo instalador é a mesma. No sol sai. Deixa lá no sol que desaparece. E olha o brilho. 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 A CIDADE NO BRASIL